Eu via ele sempre, na correria, trombava ele a noite Também é o dia, humano, gente fina, ninguém reclama Respeito na favela, aqui ele tem fama Trocava umas ideias comigo, ele dizia Eu faço a minha parte, na minha correria Ainda jovem, nem 18 de idade Faziam 5-7 pela necessidade E os moleque aqui da área, ele sempre ajudava A maioria, gente simples que necessitava Sem tempo ruim, eu tenho, eu divido Eu faço as minhas fitas, mas eu sou um bom amigo Um dia mesmo eu estava na pior Uns outros manos me deixaram só Só vinham atrás de mim quando eu tava com dinheiro Era bem assim, eu tinha puxa saco o tempo inteiro Com ele era diferente Me deu a maior força Era mó gente Um fim de ano me deu um tênis fila Eu agradeço até hoje, não me esqueço Mas uma fita deu errada, mudou tudo Levou meu mano pra outro mundo É aquela nossa amizade Irmão, nos rios saudáveis Aonde ele está? 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 Mano, mano, sangue bom Eu vou na fita, ele sempre falou Só não atrasa o trabalhador Me lembro como hoje, um dia bem cedo Chegou na área, cheio dos brinquedos Chamou a molecada e distribuiu Deixou a molecada feliz, a gente viu Noite de Natal Noite de Natal Fim de ano ajudando a comunidade Esse era mano Eu sinto falta da nossa amizade Eu sinto saudável Aonde ele está? Aonde ele está? Aonde ele está? Aonde ele está? E aonde ele está? Aonde ele está? Aonde ele está? Aonde ele está? Está? Aonde ele está? Respeito na quebrada Mano de coragem Sem vacilação Sem pilantragem A gente se trombava Ia pro rolê Ele era gente fina Você tinha que ver Aprendeu na vida o que ela ensinou Fome e miséria o dia a dia lhe mostrou Longe da escola Assim foi vivendo O que na rua acontecia Ele ia aprendendo Eu precisei Ele me ajudou Não deu mancada Não me abandonou Eu continuo sendo aquele seu amigo Eu rezo por você Um dia a gente se vê A vida é assim Cheia de surpresa Essa fita errada Me deixou na tristeza Ei mano eu sinto saudade Ei mano Da nossa amizade Aonde ele está? 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 Amém 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 Feliz a gente viu Noite de Natal Fim de ano ajudando a comunidade Esse era mano Eu sinto falta da nossa amizade Eu sinto saudável Aonde ele está? Ele está contigo Aonde ele está? Aonde ele está? Aonde ele está? Ele está contigo Respeito na quebrada Mano de coragem Sem vacilação Sem pilantragem A gente se trombava Ia pro rolê Ele era gente fina Você tinha que ver Aprendeu na vida O que ela ensinou Fome e miséria O dia a dia lhe mostrou Longe da escola Assim foi vivendo O que na rua acontecia Ele ia aprendendo Eu precisei Ele me ajudou Não deu mancada Não me abandonou Eu continuo sendo aquele seu amigo Eu rezo por você Um dia a gente se vê A vida é assim Cheia de surpresa Essa fita errada Me deixou na tristeza E mano eu sinto saudade E mano Da nossa amizade Aonde ele está? 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 Jelista 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 Tchau, tchau